Olá pessoal, eu sou a Bethany Santana e esse vídeo se refere à resenha do corretivo Look Eri Tattoo Concealer da Kat Von D. Bom, eu comprei esse produto no site da Sephora. Na realidade, eu comprei duas porque não tinha... Bom, como eu sempre erro na minha cor, eu comprei duas que mais ou menos se aproximasse para poder misturar, que foi a Light, número 18, que eu acredito ser a mais clara, se não me engano, e o Deep, ou Dep 34, que é a cor mais escura. Bom, esse corretivo está disposto em seis cores, que é a Dep 34, Dep 36, Light 16, Light 18, Medium 24 e Medium 28. Mas no site não tem, na realidade, acho que tem duas cores só à venda. Essa base, ela sai por R$119,00, mas a Sephora, acho que a partir de R$90,00, acho que ela faz em um vidas. Ele tem 17ml, ele é assim. Ele é diferente, tem um outro também desse mesmo formatinho, que também é corretivo, só que as rosinhas são brancas, transparentes, que no caso seria para o rosto, mas eu já vi gente falando também que usa esse daqui para a face. Aliás, esse também pode ser usado, mas ele mais com a intenção de cobrir tatuagens. Esse é o mais escuro. E esse é o mais claro. No caso dos que eu comprei, né? Essas duas cores. Para misturar e dar mais ou menos uma cor que se aproxime da minha pele. Porque eu tentei cobrir com essa cor só, que é a parte mais clara, assim, que eu tenho, que é essa parte aqui. Mas ele fica muito, muito claro. Então, misturei um pouquinho com essa e deu mais ou menos a cor. Ainda não cheguei na cor certa, né? Na mistura. Então, eles falam, gente, que para você atingir a perfeição da cobertura, você precisa fazer quatro passos. No caso, o primeiro, você vai fazer como se você estivesse preparando a pele do seu rosto. Que o primeiro passo seria preparar a pele com base, depois você vai corrigir com o corretivo, que seria esse daqui. E a terceira, você tem que matificar a pele e depois você tem que finalizar com o fixador. Eu não fiz nenhuma dessas partes. A única, a única, o único passo que eu fiz foi de colocar o corretivo para ver realmente se ele cobre. Sim, ele cobre. Então, eu vou passar, eu não sei nem se eu faço a mistura, eu ia fazer a mistura para passar na pele. Deixa eu fazer uma misturinha rápida aqui. Só uma gotinha desse daqui, do escuro. Olha, ele é bem cremosinho. Está vendo? É bem cremosinho. Então, eu vou colocar. Vamos fazer uma misturinha rápida aqui. Aí, no mês, mostrei minha tatuagem antes, né? Esperta. Mas, olha, ela cobre, sim. Ela dá uma cobertura legal na tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui, gente. Deixa eu passar. Não peguei nenhum paninho, nem nada. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Deixa eu ficar... É claro. Mas, olha, tem a tatuagem. Deixa eu tirar a luz aqui. Não sei se vai ficar escuro. Deixa eu tirar a minha tatuagem. Eu não sei se secou aqui já do pincel. Vamos lá. Ó, cobre bem. Só que eu não atingi... É, chega a aproximar mais ou menos a cor da minha pele. Ela cobre, só que eu não fiz todo o passo a passo que eles mandam fazer. Então, se eu fizer o passo a passo que eles sugerem pra ter uma fixação perfeita pra tatuagem, pra cobrir tatuagem, é pra não ficar também saindo na roupa. Então, eu acredito que se... Ó, ela já... Só o corretivo já cobriu bem. Não dá pra... Fica pouca coisinha assim aparecendo. Não, acho que não. Acho que dá pra cobrir legal mesmo. Bom, eu aprovei. Eu aprovei, gente. Eu achei o produto bom. Isso porque eu não fiz os quatro passos. Eu só passei o corretivo. E eles pedem pra passar a base, pra depois passar o corretivo. Depois você matifica a pele e depois você fixa com fixador, né? Pra finalizar. Bom, esse corretivo, ele foi formulado pela tatuadora, que é de Vondi, que ela se tornou famosa com o trabalho que ela fez. Não. Reality Show Miami Ink. Bom, é isso. Ela não tem só essa linha de corretivos, né? Tem base, tem outros produtos também de beleza. Que é distribuído, né? Vendido, no caso, pela Sephora. Bom, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu aprovo o produto. Eu gostei. Então, é isso. Beijo, Joaquinhas. E até o próximo vídeo.